O dia que o Alanzoca fechou a live por um fã O Alan tava ao vivo quando recebeu uma mensagem de um fã Dizendo que seu irmão não prestava atenção nas aulas online Porque ficava vendo as lives E foi aí que isso aconteceu Ah, meu querido Gabriel É bom você parar de assistir minhas lives e focar na aula Senão eu vou acabar a live agora, beleza, mano? Vou acabar essa live agora, velho Só pra você parar de graça, beleza? Acabou a live, mano Culpa do Gabriel, mano